galera quem conhece aqui uma panela de pressão de pipoca não dá conta de comer tudo guarda ali dentro a nossa vida de motorista nas estradas aí é dirigir transportando ou não venha no nosso salário nossa compensação de alimentar e sustentar nossa família mas também a gente curte a estrada às vezes costumar cozinhazinha assim sem nada dentro vazia acabou tudo o que eu quero dizer pra vocês trabalha no que você gosta claro que tem que trabalhar porque precisa mas só a precisão não faz bem para você eu gosto de ser motorista tem 58 anos de idade 40 de volante ou seja comecei com 18 primeiro emprego lá na empresa belo som não tá vendo música meu pai conversar eu acho que foi na belo som em 82 aí hoje eu tô com câmera fria não tô falando nome de cliente perguntei você pode abrir a cozinha pode pode falar com a minha mulher no zap ligar pode não posso falar com você é gostoso uma pipoquinha um dia frio nós estamos no rio grande sul no cliente já finalizei entrega estão conferindo vão soltar os meus paletes devolver os paletes é assim que funciona todo mundo está descarregando quando você pensa que o time já adiantou a viagem tá tudo certo vai embora vai ver os conferentes vai pesar falar o valor da descarga eu tenho que no outro depósito ali para pegar os canhotes manda toda a informação via computador eu falei o cara ali tem um restaurante cara deixa eu finalizar aqui pesar pedir a descarga da minha empresa quando cai na sua conta eu vim pegar autorização para pegar os canhotes só queria ir para outro pátio ali lá tem os banheiros tem restaurante não encosta no canto do muro então tá fazendo pipoquinha já acabou tudo tudo como pouco na estrada às vezes eu como restaurante também gasto até muito mas você tem que economizar um pouquinho para sobrar alguma coisinha para casa né pra você dona leila pagar as contas que a gente faz hein os cartões olha que tá manobrando ali gostoso hein abraço vamos comer vamos comer pode chegar aqui ó mete a mão aí a gente despede para não falar que vai dar problema de saúde eu compartilho tudo tô comendo aqui o cara chegou tem comida deixa eu ver tem eu tenho uma colher para provar e uma colher para fazer eu pego a que tá fazendo joga em cima da de provar e provo bota no pratinho não misturo nada eu não tenho prato eu carrego a cozinha só para mim mesmo não carrego o prato sobrando nada porque eu não carrego a cozinha para mim é um socorro é emergencial então quero que dá meu bom dia a você tem um bom trabalho gosto que faça hoje aqui rio grande do sul choveu a noite tá molhado mas ontem cheguei aqui marquei a vez para descarregar tinta e três graus sol quente a mulher falou assim moço engraçado ontem tá frio pra caramba não dois de segunda-feira terça esquentou um pouco não lembro se terça foi ontem ou é hoje e daqui para frente esquentou agora a temperatura do fim de semana que o pessoal quer passear vai ser gelado tá bom eu passei rapidinho aqui só para falar que a gente rala trabalha muito mas também curte uma pipoquinha e um pouquinho de frio também é bom para o organismo dar aquela com como é que é aquela rejuvenescida encolhida que lá no sol do nordeste lá então tá muito obrigado pessoal só quero te pedir um favor favor pode dizer né fique à vontade assista nossos vídeos clique lá na nossa tá frio peraí vai tupir no nariz clique nos comentários lá publique compartilhe se puder sejam membros baratinho clica lá que você vai ver ajudar o canal para a gente comprar uns outros equipamentos no futuro e continuar ajudando todo mundo porque eu sou motorista carreteiro instrutor operacional eu sou um influenciador digital ou um influencer digital né há 11 anos minha vida privada e particular também é um pouco público algumas coisas né quase tudo e que eu sou é eu tenho muito conhecimento de manutenção condução segurança do trabalho falar sobre segurança do trabalho amor ao próximo e tudo isso aprendi na vida cursos que eu não tenho mais nem diploma e paz para vocês e gosto de influenciar o bem ajudar quem precisa até mesmo quem não tá nem pra mim um abraço siga lá e compartilhe faz o canal do bem e acabou e vamos comer pipoquinha tchau tchau obrigado tá pela atenção e aí e aí